Atenção, condutores de Governador Valadares, a Prefeitura emitiu um comunicado sobre os novos radares que entram em funcionamento a partir de segunda-feira, dia 5 de agosto. Após passarem pelo processo de aferição, quatro novos equipamentos instalados já estão prontos para entrar em operação. Confira os locais comigo na arte que o MG Record preparou para você. Avenida JK, 2313, no bairro Vila Rica, sentido bairro Centro. Rua 13 de Maio, com a rua João Dias Duarte, que é a rua que dá acesso ao Parque de Exposições José Tavares Pereira, no bairro Vila Bretas, ambos os sentidos. Avenida do Canal, número 784, no bairro Altinópolis, sentido bairro. E na avenida Presidente Getúlio Vargas, número 297, no bairro Castanheiras, também ambos os sentidos. Para evitar os acidentes e conter o abuso dos motoristas, o município utiliza diversos recursos que garantam um trânsito mais seguro, como a travessia elevada, redutores de velocidade, proteção em canais, construção de rotatórias, sinalizações vertical e horizontal. No entanto, a Prefeitura diz que nos pontos de maior conflito no tráfego, o radar é um importante aliado na redução de acidentes e da gravidade dessas ocorrências. Música Obrigado.